De repente Se rasgou E o dia Escureceu E o filho do homem Numa cruz padeceu Sempre dado a luz Numa cruz foi levado Como um réu Mesmo sem merecer Ele foi humilhado Com morte cruel A sepultura Foi levado o seu corpo Muitos choravam Jesus Jesus estava morto Mas de repente Ele ressuscitou E sobre a morte Cristo triunfou Sem pegado a luz Numa cruz foi levado Como um réu Mesmo sem merecer Ele foi humilhado Com morte cruel Sem pegado a luz Numa cruz foi levado Como um réu Mesmo sem merecer Ele foi humilhado Ele foi levado Com morte cruel Ressuscitou Jesus Jesus ressuscitou Venceu a morte Jesus Venceu a morte Jesus Deus Jesus Legenda Adriana Zanotto